Se você me mata, ai se eu te pego, ai se eu te pego, Felicia, felicia, se você me mata, ai se eu te pego, Ai se eu te pego, vai 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 se eu te pego. Lá fora do Cunha, diretor do Pau de São Paulo. Se você me mata, ai se eu te pego, vai se eu te pego, vai se eu te pego, Felicia, felicia, assim você me mata, ai se eu te pego, vai 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 se O que se passou na avenida, mas me manda Na cima do meu marido, que foi estreia ao mar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, sim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Obrigado.